Esse é o novo sistema informatizado que te permite descobrir bens do devedor. Será que você já conhece? E eu já adianto que eu não tô falando do Sniper, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma lição prática, a nossa lição de número 37, de um total de 365 lições diárias que eu tô te passando aqui no nosso canal. Você tem ideia do que é isso? Todos os dias um conteúdo importante pra você, pra sua prática jurídica? Hoje o nosso tema maior é o tema execução, a efetividade da execução. Se você me conhece, se você já me acompanha, sabe que uma das bandeiras que eu levanto e balanço muito é a bandeira da efetividade da justiça. Só tem sentido pra você, como advogado, entrar com uma ação se for pra lá no final entregar resultado pro seu cliente. Seu cliente não te procura porque ele quer entrar com uma ação, seu cliente quer o dinheiro no bolso. Se você apenas entra com a ação, ganha, mas ele não leva, o seu serviço não tá completo. Eu digo o mesmo com relação ao meu serviço como magistrado. Não adianta nada eu fazer uma audiência, eu dar uma decisão, eu dar uma sentença, sei lá no final, não é encontrado o dinheiro do devedor. E o credor sai frustrado, ele sai frustrado com o meu serviço, meu serviço não serviu pra nada. Agora, o que eu tenho dito pros advogados? Quanto mais você entrega resultado, menos você precisa correr atrás de cliente. Os clientes te indicam, você entregou um bom resultado, você conseguiu botar dinheiro no bolso dele. Então foca cada vez mais em entregar resultado pros seus clientes. E o que eu quero falar hoje, nessa nossa lição de hoje, é justamente sobre isso. Formas de você encontrar bens do devedor e conseguir entregar resultado pro seu cliente. Eu quero falar agora de um sistema que foi criado recentemente. Recentemente. A lei, se eu não tô enganado, número 13154. Criou um sistema que é denominado de Renagro. O que é esse sistema? Renagro. Esse sistema é um sistema que visa cadastrar todos os tratores e máquinas agrícolas do país. Hoje, trator e máquina agrícola não é cadastrado no DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. O DENATRAN só cadastra aí carro, moto, reboque. Mas máquinas agrícolas e tratores não são cadastrados no DENATRAN. Então, quando você pede pro juiz, na busca de bens na execução, fazer uma busca no RENAJUD, não vai aparecer propriedade de trator de maquinária agrícola. E olha, existem maquinários agrícolas que valem verdadeiras fortunas, mais de milhões de reais. Quando a gente tá falando de máquina, por exemplo, de colheitadeira de soja e etc. Fora trator, né, que também tem um preço super elevado. Então, o governo federal, ele desenvolveu um software pra que possa atender as determinações dessa lei, da Lei 13.154, em virtude da criação desse RENAGRO, que é um registro nacional, né, como eu disse, das máquinas agrícolas e dos tratores. Então, desde a edição dessa lei, ficou estabelecido que foi criada, foi fabricada uma máquina, um trator, esses maquinários vão passar a ser registrados no RENAGRO. E a partir desse registro, eles vão ter número lá de individualização e vão ter vínculo com o proprietário. Então, você pode pedir pro magistrado, sempre explicando o que é esse sistema, pra que ele serve, você pode pedir pro magistrado, então, que ele faça uma consulta no RENAGRO. Os juízes, os juízes ainda não têm acesso a esse sistema. Não é como o RENAJUD, que o juiz, ele entra numa página da internet, com um login e com uma senha, ele faz a pesquisa no RENAJUD. Hoje, esse sistema, o RENAGRO, é só funcionários do governo federal que vão conseguir acessar. Mas a penhora é feita, então, mediante ordem judicial. O juiz manda um ofício pra entidade, né, que no caso é o Ministério da Agricultura, pra que faça a pesquisa e se encontrar alguma coisa que bloqueie e informe no processo. A tendência é que, no futuro, o magistrado possa ele acessar diretamente. Mas isso depende de convênio aí, né, com aquele que pilota o sistema e o Poder Judiciário. Tenho certeza que, logo, logo, esse convênio vai existir e os juízes vão poder acessar diretamente o RENAGRO. Professor, como é que eu peço, então, nas minhas execuções? É só eu falar lá, quero que pesquise trator e máquina agrícola no RENAGRO? Não, absolutamente não. Como nós estamos falando de um sistema novo, tá, a maioria dos magistrados desconhece. Então, você vai fazer uma pesquisa na internet, você vai encontrar páginas oficiais do governo falando no sistema. Você vai lá na Lei 13.154, né, que criou esse sistema. E na sua petição você vai explicar pro magistrado o que é esse sistema, qual é a fonte de criação. Se for o caso, junta o texto integral da lei em anexo na sua petição. E aí sim, você mostra pro magistrado que esse sistema foi criado e pra que que ele serve. Não vai sair simplesmente pedindo numa petição de um parágrafo, que o juiz vai desconhecer, vai indeferir, você vai perder uma boa oportunidade de penhora. Agora, bem explicadinho, bem fundamentado, o juiz deve deferir essa pesquisa. Por quê? Porque lá no hall de bens penhoráveis do devedor, lá no Código de Processo Civil, tá lá a procura por veículos automotores, que a gente não pode propriamente encaixar trator e máquina agrícola, né, mas lá no final do hall fala outros bens e direitos do devedor. E não tem dúvida, né, que uma máquina agrícola, um trator como tem valor econômico, entra nesse conceito aí de outros bens e direitos do devedor. Então anota aí, Renagro, o novo sistema pra registro de tratores e máquinas agrícolas. Se você tá executando alguém que tem propriedade rural, ou que tá vinculado a áreas rurais, ou então é um município que tem preponderantemente atividade rural, você não pode desprezar essa fonte de pesquisa, tá bom? É isso aí, mais uma lição totalmente prática pra fazer você transformar a execução, o título extrajudicial ou título judicial, em dinheiro no bolso do seu cliente. Espero que você agarre com força essa dica e coloque ela em prática. Fica com Deus e até a próxima lição.